Em São Felipe do Oeste, na noite da última segunda-feira, dia 16, a Câmara Municipal votou e aprovou o projeto de doação de um terreno para a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, uma associação civil, beneficente, sem fins lucrativos, que presta serviços gratuitamente no município. Nós passamos um período de ansiedade, aguardando o resultado pela Câmara, graças a Deus foi aprovado, o prefeito sancionou e já foi feita a doação. Nós fizemos ontem já a parte de documentação do terreno, onde nós vamos trabalhar e montar o nosso barracão, a nossa piscina, a nossa academia que está vindo. Então, nós não tínhamos esse espaço, devido agora a essa doação dá para a gente trabalhar. E, no momento, nós vamos precisar de mais apoio ainda. A gente sempre teve apoio de alguns parlamentares e da diretoria em si, dos pais e dos alunos nossos. Nós temos tudo agora a deslanchar. Nós dependemos desse espaço, dessa sedência, que era sedência antigamente, agora é doação do terreno. Então, nós podemos trazer mais emendas. Então, a gente está muito contente com esse resultado. Vira uma necessidade e a PAI precisa de espaço. Porque você sabe que a criança, a primeira coisa que ela aprende quando ela nasce é brincar, correr e ela gosta de espaço. E as nossas crianças com deficientes, eles são eternas crianças. Então, onde tem espaço, eles se sentem felizes. E nós não podemos trabalhar só com a escolarização. Nosso trabalho é multidisciplinar. Nós temos as oficinas pedagógicas, nós temos as terapias, nós temos a hidroterapia, piscina, quadra de esporte, porque a parte de esporte é muito importante e também a parte de arte. A PAI tem um papel fundamental na sociedade, pois ela presta atendimento para pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, nas áreas da saúde, educação e assistência social. Ajuda a gente demais mesmo. A gente tem que agradecer demais a Federação das APAIs de Rondônia por ter olhado pela gente. E não posso deixar de agradecer também o apoio que o RondoCAP tem dado para a gente aqui. Muito grande. Esse ano a gente foi contemplado com o recurso deles para a gente estar mantendo aqui. Você sabe que a PAI funciona com recursos oriundo de doações da comunidade geral, dos empresários e do poder público. O Cicobi sempre está com uma parceria com a PAI, sempre apoiando com os projetos sociais. A PAI faz os projetos sociais e apresenta para o Cicobi e o Cicobi todo ano tem um recurso disponível para apoiar esses projetos. Já tem uns três anos consecutivos que o Cicobi vem apoiando com esses projetos sociais, com recurso, que é para atender a população local. Então, assim, está desenvolvendo a PAI e está desenvolvendo a população de São Felipe. Então, é muito importante. Na manhã de quarta-feira, dia 18, foi o momento ímpar para a associação. Eles receberam das mãos do prefeito a escritura do terreno. Vinha fazendo repasse para a PAI, a prefeitura para a PAI. Vendo a necessidade, aumentamos esse recurso e sempre presente nessa associação, que vejo eu e tenho certeza que é de ampla e muita importância para o nosso município. Não palpito na PAI, mas somos, o município é parceiro da associação. Um projeto que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. A Câmara sempre teve disposição em votação de qualquer emenda, de qualquer projeto para essa entidade, que é uma entidade sem fins lucrativos, né? E uma entidade que ajuda as pessoas portadoras de deficiência. E nós estamos à disposição da Câmara, em nome de todos os vereadores, do presidente da Câmara, Paulo Ferrari. Na oportunidade, a associação recebeu da PAI, do município de Parecis, a doação de uma van revisada, pronta para uso no transporte dos alunos e servidores. Vai ser muito útil, porque eu conversei com o vice-presidente aí, eles também vão utilizar para transportar uns alunos, né? Que os pais vêm carregando quase para a PAI, né? E também para locomover esses alunos, participar. Muitas vezes os alunos não participam das Olimpíadas, não saem, não fazem um passeio, por falta de um veículo para a locomoção. Ela vai ser de grande utilidade. Muitas vezes os alunos não participam das Olimpíadas, não fazem um passeio, mas não fazem um passeio.